Informação. HG, os empresários, reunião com o Sérgio Santos Rodrigues, deu alguma coisa, vai ter os 30 milhões, não vai ter, tem alguma novidade aí? Cara, o que me chegou de informação até o momento é que informaram sobre uma entrada de dinheiro que começaria para o pagamento dos funcionários e depois estenderia para os jogadores. A informação que eu tenho até agora, que eu tenho, se alguém tem uma diferente aqui, uma e cinquenta e dois, três, é de que até agora não pagaram nem funcionários, hein, Gris? Votos, votos, votos. Ah, então pinga amanhã. Foi a informação que eu tive ontem, se eu não me engano. Ah, então do acordo parece que vai ficar para amanhã, então. Quem que é esse aí, pai? Esse é o grande Leonardo Gomides. O Guilherme não está te reconhecendo aqui, ele está olhando aqui, o WhatsApp está bombando, né, Gomides? Vou atender, que estão ligando aqui, deixa eu ver quem vai falar. Vamos ver se na tela é marketing, alô, alô. Funerária, só falta você? Bom, 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 bom.